Momento de Poesia Dianalua Maledicência É nos assaltos a mente ao corpo já doente Que brota a descoberta do horizonte Na luz ao longe a poente da essência da alma É na profilaxia da doença do estupro De uma guitarra desafinada Ensanguentada nas cordas Que prevalece o decoro Dos reflexos automutilados Da decência da alma ingênua É nos gritos jocosos Fragmentados, viciosos de uma mulher gemer De tanto prazer Gritos transpirados, contorcidos Chuados do chupar dos dedos Do lamber dos mamilos Do erotismo indecente Numa linguagem perversa Que é o orgasmo de uma qualquer É na viagem pelo mundo das rosas Das margaridas Dos catos, da poesia e da prosa Que rebenta a boca desfigurada Podre e tricotada pelas mãos de um poeta No controverso poema Que como já é lema Repugna a alma Da maledicência Da Diana Lua Recitado por Manuel Jorge Obrigado 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 Obrigado